Música Ontem na noite eu sonhei com nós dois Um sonho lindo, um parque de diversões Nada existia antes e nem depois Éramos nossos corações Caminhando entre as luzes Tantas flores Havia muitos bichos, muitas flores As pessoas se abraçavam Tinha tempo pra brincar Roda gigante Entre as luzes, tantas flores Havia muitos bichos, muitas flores As pessoas se abraçavam Fiam, tinham tempo pra brincar Montanha, luz, a um abraço no ar No labirinto, consegui te encontrar Tapete mágico Tapete mágico Voamos em paz Maçã do amor Maçã do amor foi bom demais Caminhando entre as luzes Tantas flores Havia muitos bichos, muitas flores Tantas flores As pessoas se abraçavam Me escondo na tua bolsa Me escondo na tua bolsa Me embaraço em tua roupa E me queimo em teu cigarro E me esfrego em tua boca Me agarro nos teus cabelos Me agarro nos teus cabelos Me amarro todo em teus braços E me espalho pelo teu peito Satisfeito Ando em teus braços Ah, sou como um ar Vou te seguir Não tem de me evitar Porque te juro que sou ar Sou como um ar Vou te seguir Não dá pra me escapar Não me resista nunca Vou brincando entre teus dedos Me disfarço em teu caminho E me deito em tua cama E invado teu narizinho Ah, sou como um ar Vou te seguir Não tem de me evitar Porque te juro que sou ar Sou como um ar Vou te seguir Não dá pra me escapar Não me resista nunca Não me resista nunca Ah, sou como um ar Sou como um ar Vou te seguir Não tente me evitar Não tente me evitar Porque te juro que sou ar Sou como um ar Sou como um ar Vou te seguir Não dá pra me escapar Não me resista nunca Não tente me evitar Ah, sou como um ar Sou como um ar Vou te seguir Não tente me evitar Não tente me evitar Vamos lá Vamos lá Aflaya Vamos lá Aflaya Vamos lá Aflaya stealing Vamos lá Aflaya Geração cocada Papos de areia Cartas na pirada Transas de sereia Vamos a Lavaia 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 Vamos a Lavaia